Tatuei teu nome no teu braço Fiz um testa perder sua paciência Paciência não chamei sua atenção É que meu espalha-fato não tem muita distinção Olha pra mim, tá cego, porra Nem que a consciência morra Quero te levar pro bar E eu sei namorar em braile Bote a mão em mim, analfabeto pode ler Quando é que eu vou passar no seu celular Pra você me ver Quando é que eu vou passar na tela do seu celular Pra você me perceber Se mexe, fala, grita Sussurra alto qualquer palavra Eu escrevi teu nome numa placa tectônica Pra ver se você se abalava Mas só pra ver se você se abalava Até pra ver se você se abalava Olha pra mim Tá cego, porra Nem que a consciência morra Quero te levar pro bar Eu sei namorar em braile Bote a mão em mim, analfabeto pode ler Quando é que eu vou passar no seu celular Pra você me ver Quando é que eu vou passar na tela do seu celular Pra você me perceber Se mexe, fala, grita Sussurra alto qualquer palavra Eu escrevi teu nome numa placa tectônica Pra ver se você se abalava Mas só pra ver se você se abalava Até pra ver se você se abalava Até pra ver se você se abalava Se mexe, fala, grita Sussurra alto qualquer palavra Eu escrevi teu nome numa placa tectônica Era pra ver se você se abalava Mas só pra ver se você se abalava Até pra ver se você se abalava